Meu Senhor, venho a Ti Pois quero me render em Tuas mãos És precioso pra mim Eu quero adorar somente a Ti Reza, força e proteção Eu quero sempre viver por Ti Como a corça anseia Por água minha alma suspira por Ti Mesmo sendo um Rei Tu és o meu amigo e meu irmão Meus desejos são Teus Eu quero adorar somente a Ti Reza, força e proteção Eu quero sempre viver por Ti Como a corça anseia Por água minha alma suspira por Ti Só em Ti A minha alma se partará Só em Ti Só em Ti, meu Jesus Só em Ti A minha alma se partará Só em Ti Só em Ti Meu Jesus Como a corça anseia Por água minha alma suspira Eu quero adorar somente a Ti Eu quero adorar somente a Ti